Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre N26, a nova fintech que está chegando no Brasil. Terá cartões de crédito, cartões de débito, crédito pessoal, uma plataforma digital completa e vai concorrer direto com o Nubank. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Então, vou mostrar para vocês primeiro quem é N26, o Nubank alemão que chegará em breve ao Brasil. O N26 tem como missão construir o primeiro banco móvel da escala global. Após dominar a União Europeia, está de olho no mercado brasileiro. O N26 possui 2,3 milhões de clientes na União Europeia. Em breve, o Nubank ganhará seu primeiro concorrente de peso, que não está na categoria de bancos tradicionais. A Alemanha N26, assim como a fintech dos cartões roxinho, é uma instituição financeira que aposta nos seus milenaus em uma operação completamente móvel. Depois de conquistar a União Europeia, o N26 está de olho no mercado brasileiro. O anúncio foi feito no MWC, o maior evento da indústria móvel e que acontece neste ano em Barcelona, Espanha. A primeira expansão será para os Estados Unidos, no primeiro semestre de 2019, e o Brasil virá logo depois. Em comunicado, o N26 afirma que o Brasil é o próximo passo lógico para a sua estratégia de expansão, com o objetivo de alcançar 100 milhões de clientes globalmente nos próximos anos. O país é o quarto maior mercado da internet no mundo, com 87 milhões de usuários nos smartphones. Quem é o N26? O N26 foi fundado pelos empreendedores Valentim Stauf e Maximilian em 2013. O produto, porém, só foi lançado em 2015. Pelo aplicativo, é possível colocar administrar cartões com pagamento internacionais, sem taxas, pela bandeira Mastercard, colocar limites de gasto, realizar saques e fazer transferências nacionais e internacionais, segundo o site da Fintech, criar uma conta leva 8 minutos. Hoje, o N26 possui 2,3 milhões de clientes em 24 mercados europeus. Esses consumidores possuem mais de 1 bilhão de euros em suas contas, transacionando 1,5 bilhão de euros mensalmente. Em toda a sua história, o N26 transacionou mais de 20 bilhões de euros. Quem assume a operação no Brasil é Eduardo Prota, que fundou a startup Caronas Trípida. Aconselhou o negócio como a gigante de agricultura, Monsanto e o aplicativo de transações social Bank e liderou a plataforma de inovação aberta da empresa de pagamento Cielo. Segundo o Prota, o N26 vai oferecer um pacote de serviços bancários acessíveis tudo via dispositivos móveis. O banco de tal alemão ainda precisa de uma licença do Banco Central para oferecer tais serviços no Brasil. Porém, enquanto isso não acontece, procura uma instituição financeira local. É um esquema similar ao startup de pagamento Neon ligado ao Banco Votorantim. Eduardo Prota afirmou que o N26, que levantou 300 milhões de dólares em janeiro, em uma nova rodada de financiamento que avaliou a startup em 2,7 bilhões de dólares, vai oferecer um pacote de serviços bancários acessíveis via dispositivo móveis por meio de uma parceria com um banco local que ainda será formada. Bem, gente, o N26 está disponível no aplicativo para baixar, logicamente, mas não é esse N26 ainda que vai estar aqui no Brasil. Se você tentar fazer o cadastro para o N26 da Europa, você vai entrar numa fila porque vai mostrar que no Brasil ainda não está disponível, pois o N26, um tempo atrás, era possível abrir conta pelo Brasil direto o N26 da Europa. Tiraram do ar, não pode mais, agora você entra numa fila de espera. Com a vinda do N26 para o Brasil, terá uma nova cara, uma outra linguagem do N26. É um aplicativo moderno, bonito, que dá para trabalhar legalmente. Será uma fintech como o Neon, que utiliza o Banco Votorantim como um apoio para poder operar na parte financeira. Então você vê que o Neon tem investimentos, o Neon tem pagamentos, o Neon tem recarga, tem cartão de crédito, tem cartão de débito. A mesma coisa vai acontecer com o N26 no Brasil. Terá cartões de crédito, cartões de débito, investimentos, pagamentos, produtos financeiros e tudo mais na fintech N26. E mais, a maioria dos produtos da N26 não tem tarifa. Na Europa, por exemplo, tem três tipos de cartões do N26, como eu estou mostrando na tela do vídeo. O N26 é free, ATMs sem anuidade. Você pode fazer saque nos ATMs free e fazer pagamentos também sem tarifa. Se você escolheu o N26 Black, então você vai pagar 9,90 euros por mês, lá na Europa, saques ilimitados, pagamentos ilimitados e outros serviços free pelo N26 Black. E se você escolheu o N26 de metal, o Black de metal deles, então você vai pagar 16,90 euros por mês, saque nos ATMs free, free pagamentos. E se você quiser utilizar o N26 de metal, você terá todos esses serviços free também. Portanto, esse cartão N26 é free e esse cartão, o Black, é 9,90 euros por mês. Aí você vai pagar sendo cliente na Europa. Infelizmente, no Brasil, não está podendo mais abrir conta. Você, sendo brasileiro, indo lá, consegue. Agora, tendo uma residência lá, sim. Agora, aqui, por enquanto, não está podendo, tá bom? Então, mais uma conta digital chegando aqui no Brasil, mais ou menos no meio do ano, finalzinho do ano aí, chega mais essa conta maravilhosa digital N26, que vai enfrentar direto o Nubank. Agora eu quero ver o bicho pegar fogo. Se o N26 vier com o cartão N26 free, o N26 Black e o N26 metal, não tem pra ninguém, vai derrubar quase todos os grandes bancos digitais. E tem mais, hein? Vai estar por trás, com certeza, um grande banco pra segurar isso, hein? Não sei não, hein? Pra mim aí, tem cara de bancos que estão escondidos, os do varejo, que não aparece em lugar nenhum, pode capturar esse banco aí e ser um concorrente de peso do original, do Nubank, do Neon, do Inter. Vamos ver. Mais pra frente, devem vir novidades e eu trago pra vocês em primeira mão pelo canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje vai pro meu amigo Rodrigo dos Santos. Um grande abraço aí em Manaus. A galera em peso de Brasília, ligadinho no canal também. O pessoal de Sertãozinho, interior de São Paulo. Um grande abraço pra vocês. A galera de Matão, interior de São Paulo também. Um grande abraço pra vocês, meus amigos. Serra Azul, Barreto, Jaboticabal, Bebedouro, Sertãozinho. Um grande abraço pra todos vocês. Ah, olha o Joaquinha na tela lá agora, hein? Joaquinha tá aqui atrás, o Lipinho tá ali em cima. O quadro com Joaquinho e Lipinho, que são os mascotes do canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.